Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, o seguinte, vou falar aí da repercussão da venda do Marinho, porque o Marinho traiu o Santos e vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, Edu, você é a favor da venda do Marinho? Sou. Ponto. Você acha justo o valor que foi vendido? Não, não acho, discordo, acho que foi pouco. Beleza? Então antes de começar qualquer coisa, porque tá muita confusão. Ah, porque você acha que é isso, você acha que é isso. Vamos lá, vamos por partes. O Marinho, o que ele queria no Santos? Ele queria um plano de carreira. Como é que você faz um plano de carreira para um jogador de 31 para 32 anos? Você vai oferecer o quê? Pô, você vai para a seleção brasileira? Não dá para fazer plano de carreira. Você vai ganhar em cima de patrocínio e tal? Qual é o poder de mídia que você tem? Então tudo isso acaba pesando contra o plano de carreira que o Marinho tinha pedido para o Santos. Ano passado o Marinho fez uma live com Ademir Quintino, onde ele reclamou do Santos, reclamou do negócio da operação dele, falou que queria ter sido vendido, falou que jogaria até o fim do ano e depois seja o que Deus quiser, se sair tudo bem. Tentou de todas as maneiras encontrar um clube no Oriente Médio, no futebol do Catar, ou do Emirados Árabes, não lembro, mas enfim, por ali. Tentou encontrar um clube ali, não conseguiu. Houveram algumas sondagens com relação a ele, principalmente do Internacional, que não passaram de sondagens e chegou essa proposta do Flamengo. O Flamengo acabou de vender o Michael e chegou e fez essa proposta pelo Marinho. O que conta tudo isso? Eu não tenho N informações, gente. Eu vou repetir mais uma vez porque tem gente que não sabe. Eu não sou jornalista. Eu não tenho contato nem do clube. Eu não tenho contato com dirigentes do clube. Eu não tenho contato com ninguém do clube. Eu não sou da diretoria ou pertenço a alguém com contato dentro do Santos. E de clube nenhum. Tudo o que eu falo é baseado na minha opinião e informações que eu leio na internet e de pesquisas que eu faço. Tá bom? Então é isso. Bom, o Marinho tem 31 anos, vai fazer 32 nessa temporada. Ele vem de uma temporada que ele foi muito abaixo da grande temporada da vida dele, que foi 2020. 2020, comecinho em 2021, foi a grande temporada da vida do Marinho. E nenhuma outra temporada ele foi tão bem na carreira. Isso também tem que ser dito. O ano anterior dele no Santos, 2019, foi um bom ano, mas nada de espetacular. Ele fez oito gols no ano, tá bom? Então não foi um ano goleador. Ele chegou na metade do ano também, vindo do Grêmio. Outra coisa. Antes disso, o Marinho tinha ido muito mal no Grêmio. Tinha ido muito mal no futebol chinês. Ele jogou bem no Vitória. E no Ceará, na Série B. Foram os grandes momentos da carreira do Marinho, tá? Cruzeiro mal. Os outros times que ele passou, ele foi mal. Então assim, a toada da carreira do Marinho é de picos e de quedas. Normal, tá? É um bom jogador. Não vou ficar tacando pedra nele também. Já elogiei várias vezes. Porque por mais que ele estivesse não jogando bem na temporada passada, toda vez que ele estava em campo, ele chamava a atenção de zagueiros. Ele abre espaço para os outros. Ele corre. Ele não deixa de se esforçar. Isso tudo são méritos do Marinho, tá bom? Mas também, o fato é que ele não jogou bem na temporada passada. Não foram os gols do Marinho que foram preponderantes e importantes para que o Santos escapasse da zona de degola. Tá bom? Então a gente tem que saber separar as coisas. Ah, pô. Mas e agora? Quem vem para o lugar dele? Eu acho que a posição dele já está preenchida. Quem tem que jogar no lugar dele nesse ano é o Ângelo. O Ângelo pede passagem. Ele precisa de minutos. Ele precisa de espaço. Justamente para que ele se consolide. Ele tem 17 anos. Ele vai fazer uma temporada de ascensão. Temporada que vem. O Ângelo jogando essa temporada é a temporada de consolidação. Ele precisa desse momento. Ele precisa dessa confiança. Ah, e quem vai para o lugar do Ângelo? Aí tem o Patati da própria base. Aí pode vir a contratar algum outro jogador para ser reserva do Ângelo. Mas eu acho que o titular já está no clube. Não tem que contratar outro jogador justamente para o Marinho. Com o mesmo poder de salário dele, tá? Outra coisa. O Marinho no Flamengo vai receber um salário muito maior do que ele recebia no Santos. Ele abriu mão de uma parte do que ele tinha para receber justamente para poder ir. Quando o jogador quer ir embora, não adianta fazer lobby para ele ficar. Porque muitas vezes, não estou nem dizendo que é o caso do Marinho, mas muitas vezes acontece do jogador fazer corpo mole, do jogador não querer mais jogar pelo clube, do jogador meter machucado. Como é que foi? Lembra da negociação da saída do Bruno Henrique? Como é que foi? O como ele fez para sair? O tanto que ele pressionou para poder ir embora, de não querer jogar, de falar que não tinha mais clima, etc. Eu não quero ver esse filme repetido de novo. Dito tudo isso, acho que o valor que ele foi vendido é muito pouco, tá? Veio um monte de informação aí que tinha a dívida para bater e etc. Que eu não sei, então não vão cravar em cima disso. Mas acho, o valor que ele saiu por volta de 7 milhões de reais, muito pouco, apesar de todos esses poréns que a gente tem com relação a ele, tá bom? Era um jogador importante, um jogador com salário alto, um jogador com status dentro do clube. Então eu acho que o valor negociado podia ter sido bem maior. Eu acho que o justo, ainda mais diante da negociação do Michael, não liga para a Fib chorando aqui no fundo não, tá? Ela quer carinho, ó. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Olha lá, olha lá. Dito isso, por mais que ele queira, tenha todos esses poréns da negociação dele. Ô Fib, para. Vem aqui. Você deita ali na sua cama. Tá tudo bem. Todos esses poréns da negociação dele, eu acho que ele tinha que ir embora, tá? Já não tinha clima mais para ele. Eu acho que a situação dentro do clube, não digo que insustentável, mas não estava legal, mas depois daquela live, nunca mais foi a mesma, tá? Aquela live, para mim, foi muito importante para a ruptura do Marinho dentro do Santos. Já todo mundo é vendido, menos eu, como se fosse um favor que ele estivesse fazendo jogando o Santos ali também. Isso foi muito feio da parte dele. Inclusive, na época, eu fiz um vídeo falando quão feio foi, na minha opinião, o jeito que o Marinho se portou naquela situação, tá bom? E eu acho que ele tinha que ir mesmo. Ah, mas e o Flamengo? Gente, foi a proposta que chegou. Tem esse ponto. Eu não queria que o jogador ficasse no clube, sem jogar, ou jogando pouco, com problemas físicos ou não, não rendendo o esperado com um salário alto, para no final do ano ele sair de graça. Eu não queria. Entre essas duas escolhas, eu prefiro que o Santos receba alguma coisa. Porque deixa de pagar um salário alto, tá? E também recebe alguma coisa, por mais que seja pouco, e eu acho muito pouco também. Beleza? Mas eu acho que ele tinha que ir embora sim, já estava na hora dele buscar um outro clube e, infelizmente, não veio nenhuma proposta do futebol árabe, porque eu acho que era o caminho ideal para ele. E o que ele mesmo queria, ou da MLS, ou algum clube ascendente no futebol europeu para receber em outra moeda forte. Mas o Flamengo vai pagar quase o dobro do salário para dele. É um valor muito considerável. E ele vai com outro status para lá. Ele não vai ser titular, a não ser que ele brigue muito e consiga espaço. Pela quantidade de jogos, invariavelmente, ele vai acabar jogando e vai estar em campo, mas titular mesmo, ele vai ser reserva. Do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e do Gabriel. Ele não vai ser titular em cima de nenhum deles. Quando não tiver alguém disponível, aí ele joga. Ele vai ser tipo um Vitinho, vai ser um jogador plano B. Outra coisa que me falaram. Ah, por que não traz o Vitinho? Gente, o salário do Vitinho é quase um milhão por mês. Ele vale isso? O Flamengo paga, mas ele vale esse valor? Eu estou arredondando, tá gente? Deve ser uns 800, 700, 800 mil. É um valor muito considerável. O Vitinho vale mais do que o Ricardo Goulart recebe de 500 mil por mês? Se esse é o teto do Santos, o Santos pode buscar um outro jogador. E eu acho que com esse dinheiro, o Santos pode buscar jogadores nas posições carentes. Que é a primeira volância ali que estão falando. A lateral direita e a lateral esquerda. Eu acho que nessas posições, o Santos pode buscar algum reforço. Que talvez seja importante para o ano do Santos. Para a posição do Marinho, eu não acho preponderante trazer alguém ali, tá certo? Agora, com relação ao Marinho, agradeço pelos serviços prestados, principalmente em 2020. 2021, extremamente fraco, muito abaixo do que se esperava, tá? É um jogador talentoso, é um jogador com condições técnicas, que tem coisas a oferecer. Mas ele é muito volátil, muito volúvel. O humor do Marinho. O humor do Marinho é muito prejudicado de acordo com as coisas que falam para ele. Então, se ele está muito criticado, isso pesa muito contra ele e ele não consegue render muito em campo. Ele vai para um time que tem uma pressão tão grande, ou até maior, por causa do tamanho da torcida, que é o Flamengo. E se ele não for bem, ele vai ser muito criticado. Porque a gente está bem na época do 880, sabe? Ou você é um gênio ou você é um lixo. Não existe um meio termo para isso, tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião, dizendo nos comentários, se você é a favor ou contra a venda do Marinho. Quero saber, faz o cocô, curta, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo. Tchau.